Eu estava me lembrando aqui de uma história quando eu tinha faixa de uns 17, 18 anos e eu nunca tinha caçado né, aí um amigo me chamou para caçar, não tinha espingarda na época era jovem como eu falei, acabei de falar e conseguiu uma soca soca, uma calibre 32 mais ou menos e ele fez uma carga ali com pólvora preta, colocou faixa de 8 a 9 chumbo 3T e ele me falou assim, olha, vamos lá que tem uma serva de paca que está comendo, que está levando aí só como eu nunca tinha caçado à noite, não sabia o que era paca, não sabia o que era nada só que esse amigo meu, ele tinha medo de ficar sozinho na árvore, vai vendo a história e ele tinha que empolerar a mesma árvore com ele, a ceva era embaixo, ele ia ficar esperando a paca e ele estava esperando, era um cara avial atrás, esperando a saída das capivaras porque ele ia afetuar a caça nas capivaras e estava um frio, mas um frio, começo do inverno e vamos nós lá para essa caçada e aí, eu perguntei para mim, mas como é que é a paca? naquela época não tinha tanto facilidade na internet como hoje, não tinha acesso ao celular não tinha acesso para você ver como é que é uma paca e não tinha, não tinha como você ver essas coisas aí eu falei, mas como é que eu vou saber que é paca? ele falou, não, é paca, olha a comida da paca aqui está de buiá na ceva faz assim, olha, que mexer no mi, começar a comer, se num mi atira não vai me errar, beleza? ele me passou essa ordem num mi e atira e aí deu lá às sete horas da noite oito horas da noite, eu escutei no meio do ano na piedra, o capim na piedra, vem rasgando o colonião e chegou na ceva chegou na ceva e começou a abrir a paia de milho e começou a comer e eu dei sinal para ele assim que ele estava nos dois metros para cima de mim dei sinal, falei assim, está comendo falei bem baixinho, nós estávamos em uma árvore alta está comendo aí ele falou assim num mi e atira e não é pessoal, eu num mi com uma espingarda soca-soca daquelas de puxar para trás puxei ela bem devagarzinho apertei o gatilho, soltei o gatilho devagarzinho para não fazer aquele tec, né para não espantar essas tec a gente sabia esses macetes a gente tinha em mente mas não sabia como caçar não sabia, né nunca tinha tirado da noite essas coisas enfim, como segurar a farolete que tudo tem uma tudo tem uma tec você tem que saber como você segura a lanterna para você ver a mira você ver o bicho, né e tudo mais e daí eu num mi quando eu já mirei no escuro, né mirei na reta que estava comendo forcei bem no peito da espingarda que eu não conhecia como era o baque dela num mi e puxei no que eu acendi o frolete já estava na mira eu atirei aquilo preto tirou de fumaça desse pólvora preta e ele falou assim matou eu falei matei e nisso as capivaras estavam saindo só foi capivara correndo gritando e pulando na água lá pelo menos matou a paca, né quando aí desceu da árvore vieram um gambá eu não conhecia ele falou mexeu no mi no mi atira eu atirei matei um gambá em cima do mi virou um fedor de gambá com pólvora preta e nunca mais deu certo essa sema acabou serve nada então essa aí foi uma experiência de primeira caçada minha que eu quase apanhei do companheiro acabei com a sema dele ele não matou nada porque correu tudo com o barulho do tiro e eu matei ele o primeiro bicho vamos dizer assim abatido, né foi aí um gambá um como é que a pessoa o pessoal chama em vários lugares tem outro nome além de gambá foi o primeiro gambá que eu matei o saruê tem muitos lugares que chamam de saruê então foi isso aí a primeira história minha no mato foi desse jeito esse colega medroso que não ficava sozinho na área tinha que ficar empolerado com dois junto com ele porque senão ele não ficava porque o lugar onde a gente ia com a sema meia assombrada tinha várias vezes você via as coisas no mato então foi essa experiência que eu tive no mi atira eu atirei era um gambá o saruê acabou com a sema nunca mais chamou pra caçar acabou tampouco hahaha